O que é isso? Eu não sei o que eu conseguia controlar os meus estilos, agora eu sou dominado pela treva, e eu vou te pegar. Só queria te ajudar, Elio. Diz-me o lado do bem, você está me dando um bom trabalho, não deveria nem ter perdido meu tempo com você. O que é que tem ido atrás da Issa? Aliás, é isso que eu vou fazer. Fui. Para com isso, Elio, me larga, cara, eu tenho que contrair isso, eu tenho que tomar conta dela, me larga. Cala a boca, otário, você nunca mais vai encontrar a Issa. Cala a b****, merdiga. 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 Obrigado.